Pode ir? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos me ouvem bem aí? Tô meio rouco. Peço... Pode aumentar aí. Peço desculpas, porque eu tô um pouco sem voz. Então, se falhar a voz, peço que vocês compreendam. Por causa que essa mudança climática aí deixa a gente, nossa saúde, um pouco debilitada. Vou tentar me expressar o melhor possível de acordo com a medida que a minha voz vá saindo. Meu nome é Felipe Gonzalez. Eu represento a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Nós somos o braço educacional do MIT aqui no Brasil. E nós trabalhamos em diversos contextos educacionais, sobretudo contextos onde as crianças estão em vulnerabilidade social. Eu queria apresentar um pouco de onde a gente tira esse contexto, de onde vêm as ideias que o MIT aplica na área de educação e, sobretudo, como nós podemos ser agentes de transformação social por meio da educação. Então, eu começo, assim, esse talk falando um pouquinho sobre qual é a maior invenção dos últimos mil anos. E essa é uma provocação, porque em vários eventos, inclusive no principal TEDx que teve... Quem conhece a conferência TEDx? É uma das maiores conferências de inovação, futurismo, empreendedorismo do mundo. E, em 2014, eles fizeram a seguinte pergunta. Qual foi a maior invenção dos últimos mil anos? E muitas pessoas discutiram muito sobre o que seria essa invenção. Então, muita gente falou que era o computador, muitos falaram que era a máquina de prensa, mas lá no MIT houve uma unanimidade. E a unanimidade é que a maior invenção dos últimos mil anos é o jardim da infância. Alguém tem alguma pista do porquê isso foi falado? Alguém já ouviu falar como o jardim da infância sendo a maior invenção dos últimos mil anos? Alguém se arrisca? Não? Então, a Mitch Resnick é o coordenador de um laboratório lá no MIT, do Laboratório de Educação, chamado Lifelong Kindergarten. E a tradução livre do nome do laboratório é Jardim da Infância para a Vida Toda. E o que a gente traz nesse contexto do Jardim da Infância? Lá no MIT se defende a ideia de que, se você consegue reproduzir o Jardim da Infância dentro do contexto educacional, você consegue potencializar o aprendizado das crianças. Então, o direito de inventar para os pesquisadores do MIT é a maior invenção dos últimos mil anos. Essa invenção começa num primeiro Jardim da Infância. Esse é um dos primeiros registros de Jardim da Infância que se teve no mundo. Esse é em Los Angeles. É uma foto de 1900. E os Jardins da Infância, eles quebravam o paradigma dos colégios, porque era o único momento onde as crianças podiam sair do seu contexto educacional e ir para fora para interagir com a natureza. Então, essa exploração livre da geografia ao redor das crianças potencializou a construção do aprendizado. A gente tem correntes de pensamentos educacionais, como o construcionismo, o construtivismo, que nascem dessa ideia. Da ideia de você inventar o seu contexto e construir a sua capacidade intelectual a partir da sua interação com o mundo. Um pesquisador chamado Friedrich Fribel, um alemão, ele criou uma série de artefatos. São losangos, são círculos, são vários kits que foram chamados de os presentes de Fribel. Essa é uma foto desses presentes. Tem uma exposição em São Paulo que tem todos os projetos originais do Friedrich Fribel. E aqui a gente está falando de 1837. A primeira, a gente pode considerar os presentes de Fribel como o primeiro Lego do mundo. O Lego é baseado nesse projeto. E esse projeto foi destinado aos jardins da infância. Para que as crianças não interagissem somente com os elementos da natureza, eles começaram... O Fribel teve a ideia de trazer alguns elementos para que as crianças fizessem a livre exploração da sua criatividade e explorando todo esse pensamento imaginativo. O que hoje a gente chama de playful learning, que é você trabalhar brincando e aprendendo. E, assim, isso foi muito discutido nos ambientes educacionais no mundo inteiro, porque o Fribel nunca teve a intenção de trabalhar diretamente com a educação, e sim trabalhar com um contexto mais de entretenimento, um contexto mais onde as crianças pudessem interagir melhor com toda a geografia ao seu redor. E, na verdade, ele criou um novo approach, uma nova forma de se pensar a educação. Nos dias de hoje, a gente diz que os presentes de Fribel nos trouxeram a tecnologia de ponta, dos dedos, que é a tecnologia onde você aprende a partir da sua mão na massa. Esse contexto de tinkering foi cunhado em 2001 por dois pesquisadores lá de Los Angeles de um museu chamado Exploratorium, que é o Museu de Ciências de Los Angeles. São dois pesquisadores que eu recomendo que vocês pesquisem, são a Karen Wilkinson e o Mike Patrick. Eles cunharam esse contexto dentro de um ambiente educacional num museu chamado Exploratorium, que é um museu que, a sua trajetória, do começo ao fim, é explorando os materiais, explorando toda a geografia ao seu redor e construindo esse novo contexto educacional. Aqui a gente vê várias crianças de várias idades, se expressando de diferentes maneiras. E no MIT, se defende muito a ideia da construção de uma sociedade criativa. Que uma sociedade criativa, ela consegue se adaptar melhor ao novo ambiente tecnológico. Então, é meio que substituir o mindset que a gente tem, que vem dos anos 1990, que é a deficiência para uma sociedade mais adaptativa. E aí a gente começa a falar um pouco desse trabalho, dessa aplicação um pouco mais científica do contexto dos presentes de Fribble e do Lifelong Kindergarten. Então, a criatividade como uma capacidade necessária para você se adaptar num mundo moderno, onde você tem diversas tecnologias mudando a todo tempo. Então, como que a gente... O Mitch Resnick tem uma passagem muito interessante, que na sede da Lego, na Dinamarca, ele encontrou um dos principais pesquisadores da Universidade de Xangai. E o pesquisador conversou com ele muito sobre a questão de que ele não conseguia desenvolver a capacidade de pensamento nos meninos chineses. Porque eles eram muito travados na eficiência técnica. E o MIT defende esse contexto totalmente inverso. Pensando mais no ser humano e menos na parte técnica. Pensando como que eu transformo a realidade ao meu redor por meio da tecnologia ou não. Ou por meio das redes ou não. Então, o desenvolvimento adaptativo da criatividade, ela permeia o nosso contexto educacional. E isso é reproduzir um pouco do que a gente aprende a partir dos significados. aqui é uma pesquisa que eu trouxe. É do Instituto of Future. São as profissões do futuro. Ficou meio embaçado aqui. Não dá para ver muito bem. Mas aqui a gente tem... Aqui é 2020. Já está batendo a nossa porta. E a gente tem 12 habilidades que não tem em nenhuma universidade do mundo. Então, a gente tem inteligência social. A gente tem social making. A gente tem diversas características que vão moldar esse profissional do futuro. Então, muitas profissões que existem hoje... Acho que essa conversa já é, inclusive, batida. Mas muitas profissões que existem hoje não vão existir em 2020. Então, como que a gente consegue acelerar a nossa capacidade adaptativa ao invés de a gente se tornar um especialista em uma determinada área? Então, essa é a defesa que a gente trabalha nesse contexto educacional. Essa aqui fica uma provocação para vocês. O que vocês mudariam nessa imagem? As fileiras? Abrir? Por quê? Para um ver o outro. Como é que é o seu nome? Rolã, obrigado. Alguém tem mais alguma ideia de o que poderia ser mudado? Em círculo? Por quê? Se ver e se conectar. Correto. A gente discute muito, porque essa aqui é uma escola no Brasil é uma escola em São Paulo. E, realmente, a gente tem profissionais do século XXI sendo educados como profissionais do século XIX. A gente tem um problema grave aqui. Aqui seria mais ou menos o que a gente imagina para essa sala de aula do futuro. Aqui é o Museu de Pittsburgh. Tive a oportunidade de visitar. E lá é um grande laboratório, mas não é um laboratório maker. Aqui também tem uma quebra de paradigma que eu queria falar com vocês, que é justamente sobre o contexto de Fab Labs. Quem conhece Fab Labs? Já visitou algum aqui? Pouca gente. Os Fab Labs são laboratórios de criação e produção digital. Muito se discute, porque esses laboratórios... Quem consegue interagir com esses laboratórios tem alguma técnica, já conhece um pouco de tecnologia. Isso afasta uma grande massa da sociedade que não interage com esses materiais digitais. Então, as pessoas ficam meio que para fora. Então, repensar esse modelo de Fab Lab atual também é um desafio nosso no Brasil e no mundo. A gente pensa mais como um laboratório criativo. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Mas existe um modelo muito interessante que a gente tem no Brasil e que eu duvido que vocês pensaram isso em algum dia na vida. O modelo de escola de samba. Alguém já pensou o modelo de escola de samba como um modelo de aprendizagem? Isso é muito legal, porque não sou eu que estou falando. Quem defende essa ideia é o pai do conceito do construcionismo. um cara chamado Seymour Papert. Ele comenta em um dos livros dele chamado Logo sobre as escolas de samba brasileiras. Por quê? As escolas de samba trazem uma conexão com a sociedade. Eles trabalham todo o contexto cultural e também o desenvolvimento da criação baseada em projetos. Então, muitas vezes, as escolas de samba fazem desfiles com o contexto social. Muitas vezes, as escolas de samba têm um trabalho de formação, de pessoas por meio da música. Muitas vezes, as escolas de samba trabalham o contexto da comunidade. E é isso que a gente defende como a escola. A escola como um hub de transformação social. E eu também, quando eu li essa passagem no livro, me surpreendi muito, porque existe um paradigma. A gente entende a escola de samba como algo como entretenimento. Mas, de fato, eu passei a visitar algumas escolas de samba. Principalmente no Rio de Janeiro, se existe uma tradição muito forte da formação geracional dessa molecada que é sambista. Isso é muito bonito, porque é uma cultura enraigada e totalmente brasileira. Então, acho que é uma contribuição que a gente tem para repensar o processo educacional. É pensar nas escolas de samba, também como um projeto genuinamente brasileiro, criativo. O Lifelong Kindergarten, ele fica dentro do MIT Media Lab. E ele é um conceito de laboratório criativo. Nesse laboratório, a gente recebe milhares de pesquisadores no mundo que trabalham todos esses contextos educacionais criativos. A gente tem gente da África trabalhando em contextos de vulnerabilidade social. A gente tem gente do Brasil, que é a nossa rede de aprendizagem criativa. A gente tem um projeto que leva alguns pesquisadores para lá. A gente tem gente da Colômbia que tem trabalhado lá. E vocês podem observar na imagem que aqui é um laboratório criativo. A gente tem uma baleia voadora. ali você tem uma mesa que é cheia de bloquinhos de Lego. Aqui você tem vários elementos onde você pode explorar. Então, a ideia de reproduzir o jardim da infância, ele vem para dentro da universidade, para o desenvolvimento dessa nova abordagem educacional. Como que a gente consegue potencializar isso? A aprendizagem criativa, ela está baseada em quatro pilares que a gente brinca, que são os quatro P's da aprendizagem criativa. A tradução livre desses quatro P's são projetos. Então, a gente sempre pensa que quando você trabalha com um projeto, porque existem duas vertentes aí. Trabalhar com projetos, aprendizagem baseada em projetos, e aprendizagem baseada em problemas. Mas a gente consegue conectar com o P de pares quando a gente trabalha com projetos. Então, quando você tem um projeto que ele está bem vinculado a um problema específico, você começa a trabalhar em pares para esse desenvolvimento. E aí a gente tem a paixão, que é você ter o aprendizado significativo. Eu, muitas vezes, eu sou muito ruim de matemática. E para usar o Scratch, eu tive que aprender muito a matemática, porque na escola que eu estudava, não fazia muito sentido. Para mim, todos os cálculos que eu fazia, eu não conseguia me visualizar onde eu poderia aplicar todo aquele conhecimento. Então, eu era muito melhor escrevendo na área de humanas. Tanto que a minha primeira formação foi jornalismo por conta disso, porque eu achava que a matemática não era para mim. Mas quando uma vez eu fui deparado a um laboratório desses criativos e tive que me deparar com a linguagem de programação para programar um robô, e eu tive que fazer alguns cálculos, aquilo começou a fazer sentido para mim. Porque aquilo começou a dialogar comigo diretamente. E eu falei, cara, estou atrasado. Preciso correr atrás. E aí comecei a estudar um pouco mais matemática. Ainda não estou bom, mas estou caminhando para isso. E o pensar brincando, que é justamente a gente trazer esses elementos lúdicos para dentro do processo de aprendizagem. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula de italiano. Ao invés de eu ficar aqui e falar italiano com vocês, seria muito mais interessante eu construir, a gente fazer essa aula numa cozinha e brincar e fazer uma macarronada. E eu trazer um pouco da cultura da Itália para vocês conhecerem. E aí a gente vai falando em italiano. Essa é uma imersão, o aprendizado trazendo um pouco dessa brincadeira da paixão e do pensar brincando. aqui são alguns projetos desenvolvidos pelo Lifelong Kindergarten. A gente tem o famoso projeto do Lego Mindstorms, que é o projeto de robótica educacional da Lego. A gente tem o próprio Lego, o desenvolvimento dos bloquinhos da Lego. A gente tem alguns projetos aqui com computação física. A gente fez uma oficina de microbit. O conceito de computação física também nasce lá dentro do Lifelong Kindergarten. e o Make Make, que eu trouxe aqui, que é o mais para o final. A gente pode fazer uma experiência para vocês conseguirem visualizar a aprendizagem criativa na prática. Eu queria contar uma historinha. Quem já ouviu falar em Computer Clubhouse aqui? Alguém já ouviu falar? Computer Clubhouse é uma... Já ouviu falar? É uma network, é uma rede internacional de pessoas que simplesmente são profissionais da área da tecnologia e recebem crianças em suas casas para simplesmente ensinar, fazer a introdução da tecnologia para a molecada. Simplesmente eu abro a minha casa e um dia faço um bolo, um café, chamo a molecada da minha comunidade para dialogar com as tecnologias que eu conheço. Eu não preciso ser educador, eu não preciso ser nenhum especialista. Basta somente eu querer. E aqui eu trouxe esse case porque eu queria contar uma historinha que eu consegui vivenciar lá no MIT sobre uma pesquisadora chamada Natalie Rusk. Ela é uma das fundadoras desse projeto Computer Clubhouse. E ela, junto com o Mitch Resnick, uma vez fez uma apresentação falando um pouco sobre como surgiu a Computer Clubhouse. E ela era coordenadora de um museu em Boston. E lá haviam... Eles fizeram uma semana como uma Maker Faire, como uma Campus Party, dentro do museu. E aí eles fizeram todo um processo de linguagem de programação e robótica para crianças. E alguns alunos começaram a frequentar muito essas aulas. Mas esse evento foi somente uma semana. O que aconteceu foi que, passado o evento, as crianças retornaram ao museu e ficavam perguntando onde estão os bloquinhos de Lego, onde está a programação. Porque o museu era chato sem essa interação social com eles. e tanto que, em um determinado dia, a equipe de segurança abordou a Natalie Rusk, falando que tinham várias crianças circundando o museu e que eram para as pessoas que trabalhavam no museu tomar cuidado com as crianças que estavam em volta, porque elas estavam rondando muito o museu. Isso é um absurdo, porque as crianças, dentro dos seus ambientes escolares, já não faziam mais sentido. Para elas, o que fazia sentido é o que eles estavam buscando naquele museu, naquela interação que eles tinham. Então, a partir desse momento, dessa história, Natalie Rusk, junto com o Mitch Resk do Lifelong Kindergarten, criaram essa network, essa rede mundial de Computer Club Houses que tem mais de 10 anos. e aqui, quem sabe que bandeira é aquela ali? Alguém sabe? Essa é a bandeira das Filipinas. Essa é uma Computer Club House que fica nas Filipinas, na General Trail e nas Filipinas. Tem mais de 50 países as Computer Club Houses. Aqui no Brasil, a gente também tem algumas. E eu acho legal, porque esse é um projeto que transforma a vida das pessoas de alguma forma, mas, sobretudo, com a conexão com a paixão, como que, a partir de uma passagem onde as crianças estavam necessitadas de algo a mais da escola, eles conseguiram criar toda uma rede impactando o mundo todo. Outro desenvolvimento muito conhecido mundialmente é o Scratch. Quem já mexeu com o Scratch aqui? Ah, muita gente. Aí sim. Essa é a versão 3.0 do Scratch. O Scratch trabalha os conceitos de aprendizagem criativa para o mundo digital. Então, você tem o ensino de programação em blocos. Esse aqui já é um framework da Scratch 3.0, que é a plataforma que a gente deve lançar agora em janeiro e a gente deve integrar com os celulares. Isso vai potencializar muito a disseminação da plataforma no mundo. Então, queria trazer um pouquinho do Scratch, porque é onde você consegue discutir um paradigma que a gente tem hoje na educação, que é as crianças muito tempo no computador. Eu tenho um irmão de 13 anos, eu ouço isso todo santo dia. Minha mãe reclama. Poxa, o Pedro fica muito no computador. Mas, o que acontece é que o problema não é ele ficar muito tempo no computador. O que acontece é o que ele faz muito tempo no computador. O que ele produz no computador. Ele não se expressa a partir do computador ou ele está criando coisas a partir do computador? Ele está criando, gerando conhecimento? Ele está editando um vídeo? Ele está fazendo uma programação? Ele está fazendo um aplicativo ou simplesmente estudando? porque a gente tem um paradigma muito grande de como castigo tirar o computador das crianças. E isso está errado. O que está certo, na verdade, depende da criança do que ela fez. Mas, o correto é você orientá-la para que ela consiga se expressar por meio da tecnologia. E eu acho que isso está muito vinculado ao desenvolvimento adaptativo para as mudanças que a gente vai atravessar nesse século. Então, eu queria trazer um pouco agora do que a gente tem feito no Brasil. Aqui são alguns números da educação brasileira. A gente tem aproximadamente... Esse é um... São os dados do Censo Escolar. A gente tem aproximadamente 183 mil escolas no Brasil. A gente tem um índice de avaliação de apenas 50% de crianças que estão no quinto ano conseguem atingir um nível aceitável de português. À medida que os anos vão passando, vocês podem observar, no nono ano, a gente tem 30% do nível aceitável de aprovação, do nível aceitável mínimo de aprovação dentro das grandezas. Matemática, 39%. Eu provavelmente estaria dentro desse contexto dos 39%. Mas aqui, a gente tem um número muito assustador, que é 14% no nono ano. Isso se reflete no mercado profissional, porque você não consegue formar direito essa criança. Ela tem um déficit educacional e, quando ela chega para a faculdade, ela está muito atrasada. E aí você começa a ter grandes problemas no desenvolvimento de pesquisa no país, inclusive. Aqui, a desigualdade social também é um problema. Aqui, vocês conseguem visualizar, é um mapa de calor, onde a gente tem a porcentagem de número adequado, o número adequado de crianças dentro das métricas do sexo escolar. E vocês podem ver que no Nordeste e no Norte o número é muito grande. Isso porque o acesso das crianças a esses espaços educacionais é ruim. Você não tem uma conectividade boa no espaço. Então, você tem muitos problemas. E a desigualdade social é grande, porque, muitas vezes, a criança pretere de ir na escola para ajudar os pais na lavoura ou pretere de ir na escola para ir trabalhar de office boy. Então, o contexto social está diretamente ligado no nosso desenvolvimento educacional. A gente tem que pensar muito nisso. Eu faço parte, como eu disse, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Nós somos, aproximadamente, 2 mil educadores. A Rede de Aprendizagem Criativa trabalha no Brasil desde 2016. E a gente reúne educadores criativos do Brasil para transformar pessoas. Essa é a nossa tagline. Então, a gente tem alguns projetos. O pessoal está tirando foto. Mas, assim, a gente tem alguns projetos como o Fellowship do MIT Media Lab, onde a gente seleciona 10 trabalhos de excelência para uma imersão lá dentro do MIT. a gente tem um trabalho dentro da Campus Party na educação do futuro, que é um trabalho que a gente começou ano passado com espaço educacional na área aberta da Campus Party, para a gente dar acesso a educadores de escola pública. Isso é bastante importante. A gente fez a primeira conferência brasileira de aprendizagem criativa com mais de 2 mil educadores de escola pública. Então, a gente pensa muito na transformação da escola pública. Aquela imagem lá que a gente viu, que é o que a gente mudaria dessa imagem, essa é a nossa missão de transformar. Esse foi o primeiro encontro da rede de aprendizagem criativa. Eu vacilei nessa foto, porque essa foto é histórica, e eu estou tirando a foto. Então, eu não apareço na foto. Mas esse é o nosso primeiro encontro. A gente tinha aí 14 pessoas. E essa é a nossa conferência que a gente fez em setembro agora, com 2 mil pessoas. Muito legal ver a trajetória da rede, porque a gente tem grandes apoiadores. Temos a Campus Party como nosso apoiador, tem o MIT Media Lab, a Fundação Lehman. Então, a gente tem grandes players que estão apoiando, acreditando nessa ideia de que a gente pode transformar a educação. E, sobretudo, a rede tem um brilho diferente, porque ela é do educador para o gestor. Ele não é do gestor para o educador. Então, o educador que está na ponta, ele identifica qual é o papel dele como agente de transformação. E ele leva isso para a gestão. E, aos pouquinhos, a gente está conseguindo transformar essa realidade em alguns contextos. A gente tem um grande projeto em São Bernardo do Campo, onde a gente conseguiu para o currículo de 2019, junto com a Base Nacional Comum Curricular, que é a nova base que vai permear a educação brasileira para os próximos 20 anos, a gente conseguiu colocar o ensino de scratch em toda a escola pública de São Bernardo do Campo. A gente está falando de um recorte de 200 escolas. Isso é muito significativo para uma rede. Então, acho que, aos pouquinhos, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha. Nós fazemos a curadoria do Scratch Day, que é um dia para celebrar o scratch. Então, você na sua casa, você na sua escola, em qualquer ambiente educacional, não formal e não formal de aprendizagem, você pode trazer um Scratch Day e a gente faz o apoio. Nós somos o segundo maior Scratch Day do mundo. Perdemos para o Chile. E aqui tem alguns folders dos Scratch Days em vários lugares do Brasil. A gente tem na UFAN, na Universidade Federal do Amazonas. A gente esteve em Curitiba, na Universidade Federal de Lusiânia. Então, a gente tem em Rio Branco. Então, a gente está aí no Brasil todo. É um trabalho bem de formiguinha, ligação. A gente vai trabalhando junto com os pesquisadores, mas a gente está fazendo um trabalho bem bacana apoiando esses educadores. Outro trabalho que a gente tem é o Festival de Invenção e Criatividade, que é, em alguns espaços escolares, a gente fazer mostras interativas, onde a gente mostra essa aprendizagem mão na massa a partir da exploração de materiais e tecnologia. A gente realizou mais de 30 FICs esse ano. Opa! Saiu aqui? Oi! 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 Amém. Você mexeu lá alguma coisa? Não. Aí. Ufa, desculpa, gente. Outro projeto que a gente tem é o Fellowship, onde a gente seleciona 10 educadores do Brasil inteiro para fazer uma imersão de um mês dentro do MIT, nesse laboratório no Lifelong Kindergarten. A gente já contemplou aproximadamente 41 educadores brasileiros, todos com trabalho de excelência. E dentro daqueles quatro P's da aprendizagem criativa, os nossos pesquisadores brasileiros estão trazendo mais um P, que é o propósito. Como você trabalha aqueles quatro P's, mas com o propósito de impacto social. Então, o Brasil tem uma contribuição muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem criativa no mundo. Nós somos referência nisso. Isso é um orgulho bastante grande para a gente que teve a oportunidade de ir para lá e ouvir isso dos pesquisadores. E aqui vou mostrar um pouco de algumas fotos do que a gente tem feito. Isso é o Scratch Day no Rio de Janeiro. O Scratch Day foi realizado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O Complexo da Maré é um complexo com 18 favelas. São 18 favelas, sendo que 11 são dominadas por uma facção do tráfego e as outras sete são dominadas por outro. Então, a gente tem uma zona de conflito social muito grande lá. E a gente conseguiu levar a molecada das escolas públicas para participar com a gente. Aqui é um processo lá na Universidade Federal do Amazonas. O pessoal da Universidade Federal do Amazonas realizaram um projeto trazendo tribos indígenas para trabalhar com aprendizagem criativa. Mãos na Massa, em Campo Grande, que é todo um processo educacional trabalhando com gastronomia. Então, essa ideia de ensinar italiano a partir da macarronada vem daqui. Eles têm um projeto muito bacana que, a partir da culinária do mundo todo, a molecada vai tendo contato com os idiomas e com a identidade cultural desses espaços. Por exemplo, aqui nos Mãos na Massa, a gente teve um processo de trazer dez crianças da Síria para fazer uma integração com esse pessoal em Campo Grande. E a gente conseguiu fazer esse elã por meio da culinária. As dez crianças se juntaram com seus pais e fizeram toda uma cozinha síria e trouxeram a molecada brasileira para fazer essa interação. Isso tirou vários daqueles paradigmas do tipo Ah, nossa, você é da Síria, você é homem-bomba? Lá você anda de burca? Como é que faz? Você traz para perto as pessoas, aquele desenvolvimento afetivo que você tem a partir de um simples processo, de você mudar o mindset quando você vai fazer uma abordagem. Aqui a gente tem os faróis do saber e inovação em Curitiba. Aqui a gente tem mais de 40 espaços em Curitiba onde se trabalha a aprendizagem criativa no contraturno escolar. Então, é como se fosse clubes onde as crianças vão, clubes parecidos com bibliotecas públicas, onde as crianças visitam e podem ter interação com scratch, robótica e aprendizagem criativa. A gente tem um projeto muito legal em Natal. Esse aqui é em Pango Açú, a foto, mas esse projeto acontece em Natal, que são os pontos de memória. Esse projeto é muito interessante porque aqui é uma comunidade quilombola e alguns pesquisadores foram lá para tentar fazer a documentação dessa comunidade. Eles tinham muita dificuldade porque os quilombolas não gostavam de tirar fotos. E aí nunca ninguém perguntou para os caras por que não gostavam de tirar fotos. Os caras iam lá e tiravam as fotos, mas não era enriquecedor o material coletado. O que aconteceu foi que foi realizado um diagnóstico social participativo com o pessoal quilombola e eles achavam que eles olhavam as pessoas nas redes sociais e eles se achavam feios. Então, eles não queriam tirar fotos porque eles não se identificavam. Eles não tinham esse approach, eles não se enxergavam fazendo aquilo, porque eles se enxergavam feios. Simplesmente isso. E aí esse pessoal fez todo um processo de resgate histórico por meio das fotos e aí eles começaram a fazer toda a reconstrução histórica daquele núcleo quilombola por meio das fotos junto com a comunidade. Então, os próprios os próprios participantes do projeto eles começaram a criar os próprios documentários. Se vocês procurarem no YouTube pontos de memória de Ipanguassu, vocês vão dar uma olhada nos documentários maravilhosos que o pessoal tem trabalhado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está baixinho? Está bom? E aqui, mostrando mais um case, o programa Mundo Meu. Esse programa é em Cataguases. É um projeto que mistura teatro, música e aprendizagem criativa. A gente teve uma parada nessa cidade onde a gente mobilizou mais de 4 mil pessoas. 4 mil pessoas na rua principal dessa cidade e as casas eram abertas e dentro das casas eram laboratórios de criatividade. Então, isso é muito bacana trazer todo esse contexto para dentro da cidade, você transformar a cidade. Todos os projetos são voluntários da rede. E aqui a gente tem o projeto Educação do Futuro. Esse é um projeto em parceria com o My Team de Alebi e o Instituto Campus Party, onde a gente constrói esses espaços educacionais e discute um pouco dessa educação criativa dentro da Campus Party. Eu não sei quem já teve a oportunidade de visitar outras Campus Party, já deve ter se deparado nesse espaço. A gente tem uma parceria com a Turma da Mônica em algumas oficinas. Então, é bem legal o espaço que vem crescendo dentro da Campus Party. E para a gente é bem relevante, porque a gente consegue trazer essa galera das fotos nas Campus Party regional e fortalecer a nossa rede e dar acesso para as pessoas conhecerem cada vez mais o que a nossa rede de educadores tem feito. A gente também está desenvolvendo alguns kits, nossos, brasileiros. Esse é o Scopa Bits. É um kit de... É tudo hardware livre no GitHub, vocês acham. E são kits de robótica criativa, que é diferente de robótica educacional. Só fazer um parênteses. A robótica criativa, ela tem o contexto da aprendizagem criativa enraigado e é onde você consegue fazer a exploração dos materiais para a robótica. Então, quando eu vou fazer essa aula, eu te entrego um kit onde você pode fazer um carro, um robô, uma roda gigante. Você pode explorar os materiais. É diferente de eu te dar um kit e você só construir um carrinho com aquele kit. Essa chama robótica instrucional. A gente defende a livre exploração dos materiais. Por isso que a gente usa muita meta reciclagem dentro do nosso processo educacional. A gente tem outro projeto que chama Beta Kit. Esse é um projeto que está passando por um crowdfunding. Eu recomendo que vocês deem uma olhada depois. É um projeto com um Arduino e uma placa. E todas as saídas do Arduino tem a pinagem P2, que é a pinagem de fones de ouvido. E aí é de fácil manuseio. Você pode conectar com várias coisas. E aí você não precisa da protoboard para fazer aplicações em Arduino, por exemplo. Então, esse é um projeto também de hardware livre. e que a gente está trabalhando um crowdfunding nele para ajudar, apoiar no desenvolvimento. É um projeto com o pessoal da USP. Esses são alguns números da rede. A gente tem mais de 2.100 educadores. Estamos com mais de 31 núcleos regionais, 22 estados brasileiros. Nos dois anos, 2017 e 2018, fizemos aproximadamente 340 scratch days. Temos aí 43 fellows, que são aqueles educadores de excelência que vão para o MIT e nove festivais de invenção e criatividade. Eu queria fazer um teste aqui para experimentar com vocês a aprendizagem criativa. Está funcionando o scratch aí? Está? Deixa eu só dar uma olhada aí, só um minuto. Espera aí. Está funcionando? Está, beleza. Você tem como projetar para mim? Essa tela? Essa tela. Vai sumir, é. Pessoal, eu preciso de... Três voluntários, por favor. Pode vir? Pode vir? Já tem dois aí? Ali? Pode vir. Vem um só daí, um só. Ali. Eu vou conectar aqui. Ele vai projetar para mim. A gente vai fazer uma experiência aqui. Tudo bem? Qual é o seu nome? Oh, rapaz. Você estava ontem. E aí? Tudo bem? Luiz? Tudo bem? Qual é o seu nome? Pedro. Segurem aqui, por favor. Sua futura placa. Sua futura placa. Deixa eu pegar aqui. Você consegue projetar ali? Consegue ligar o USB para mim? Espera aí. Você consegue aumentar a tela ali para mim? Bom, o que vai acontecer aqui? A gente vai fazer um controle humano se tudo der certo. Ali tem uma plaquinha, ela chama Make Make. É uma plaquinha de desenvolvimento de computação física, onde você pode explorar todos os materiais ao seu redor. E quando você fecha um curto circuito, você fecha um circuito, ele faz a interação com a tela. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Um de vocês vai ser a esquerda, o outro vai ser a direita e o outro jogador. E aí vocês vão estender a mão esquerda e direita e o jogador vai ficar coletando os elementos que vão cair ali. Pode ser? Eu seguro qualquer um. Tá, então vamos lá. Espera aí. Eu só não quero ser o terra. Não, pode ser o terra, poxa. Não dá choque, não. Segura na parte metálica. É. Segura aí na parte metálica. Isso. Você é o direita? Não. Você é o esquerda? Eu sou a direita. Então, eu vou deixar a minha mão direita. É, o direita. Quem é o vermelho? É a esquerda. Tá, empresta aqui pra mim. Pera aí. Aí. Pode clicar lá pra mim, por favor? Clica lá pra mim, por favor. Clica lá pra mim, por favor. Dá, peraí. Deixa eu ir lá operar. Segura aqui pra mim. Isso. Você, é, você fica com a mão assim. Você vai segurar e você vai bater na mão dele e na mão dele pra coletar os materiais lá. Tá bom? Tem que apertar. Você consegue? Só aperta o vermelho e o verde, ali onde tem a bandeirinha. Não dá? Precisa apertar a bandeirinha? É, a bandeirinha, é. Não, do outro lado. Não, projeta aí. Aí. Vermelho. Aperto o verde agora. Aí. Tem que segurar no metálico. Aí, agora foi. É, então. Tem alguma coisa aí que tá. Mexeu? Tá mexendo, né? Agora vai. É agora. É agora. Agora vai. Te troca. Peraí, então. Te troca aqui. Agora o amarelo que é o... É, vai lá. Aí. Agora foi. Vocês conseguem ver daí? Aí. Uma salva de palmas para os nossos voluntários. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Legal, né? Você pode projetar minha tela de novo, por favor? Bom, essa é só uma experiência, uma brincadeira. Esse é um joguinho feito no Scratch, né? Naquela programação em blocos. E a gente conecta numa plaquinha. E a gente conecta numa plaquinha, ela custa 20 dólares. E ela, como eu disse a vocês, o Makemake, ela conecta com qualquer dispositivo que você fecha o circuito. Você transforma ele num teclado. Isso vira um controle. Então, você consegue fazer, por exemplo, um Just Dance com papel alumínio. Você consegue fazer várias coisas. Então, o Makemake é uma plaquinha muito bacana, eu recomendo. E dá para você trazer todo esse ambiente de play for learning, né? Você trazer essa brincadeira para dentro da aprendizagem. Eu queria falar rapidinho de um processo, né? De um trabalho. Eu tive a vida transformada por causa da aprendizagem criativa, né? Eu queria compartilhar com vocês algo meio pessoal. Como eu disse para vocês, eu era muito ruim de matemática. Essa é a minha foto em 2019. Eu trabalhava com meu pai, meio como auxiliar de construção. Meu pai trabalhava com... Meu pai é artista, ele faz artefatos de cimento e tal. E eu trabalhava com ele virando massa mesmo e tal. E quando eu tive contato com a aprendizagem criativa, algo me transformou. E o que me transformou foi a possibilidade de entender que a tecnologia podia fazer parte da minha vida. Então, quando eu entendi que eu podia programar um robô, eu podia programar coisas, eu podia trabalhar dentro de uma grande empresa, eu comecei a sonhar muito grande, né? E quando eu terminei minha primeira formação, eu me coloquei em campanha. Eu fiz jornalismo como primeira formação porque eu queria dar voz às pessoas que não tinham voz, não tinham espaço. Eu queria fazer documentários. Eu gostava do Roberto Cabrini, gostava das investigações que ele fazia, tipo, umas paradas meio assim. Porque eu cresci em comunidade, né? Eu cresci perto da comunidade de Heliópolis, que é a segunda maior favela da América Latina. E eu tive minha vida transformada porque eu tive contato, pude ter contato com essa tecnologia. E aqui em 2018, eu consegui realizar um dos meus sonhos, que essa foto é no MIT. Então, eu queria deixar como mensagem para vocês que, assim, a gente tem uma grande oportunidade com essa popularização da tecnologia, da internet, de conseguir alcançar lugares onde a gente nunca imaginou. Então, eu deixo o recado para vocês. E para 2019, eu fui convidado pelo Unicef para trabalhar junto com eles num projeto na fronteira, em Paracaíma, na fronteira entre Brasil e Venezuela. E assim como eu tive a minha vida transformada, eu queria trazer isso também para essas crianças e devolver um pouco para a comunidade do acesso que eu pude ter. E a partir disso, da minha vida transformada, eu consegui transformar vidas, né? Então, aprendizagem criativa, essa interação com as crianças e, sobretudo, ser protagonista do meu processo de aprendizagem me fez ser protagonista da minha vida. E aí, eu fui convidado para o Unicef e a gente vai trabalhar nesse contexto para fazer a recepção das crianças venezuelanas na sociedade brasileira. A gente vai recebê-las, vai fazer todo um trabalho de aprendizagem criativa com elas, para que elas sejam recebidas e sejam incluídas da forma adequada nas escolas aqui brasileiras. Então, esse era o meu recado que eu queria dar para vocês. Está aí o meu contato. Muitíssimo obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Valeu. Dá tempo para perguntas? Dá? Ah, legal. Alguém quer fazer pergunta? Boa. Ah, você pode fazer esse favor para mim? Por isso. Se for a pergunta de como faz um bonequinho desse, tem um aplicativo novo da Turma da Mônica que chama Quero Ser Mônica Toy. Tem em Android e iOS. Fica legal, né? Fica massa. Fez o maior sucesso. Minha mãe comentou hoje. Você viu, né? Fala seu nome, por gentileza. Teste. Boa, agora foi. Boa tarde, gente. Meu nome é Luiz. Minha pergunta é em relação ao fellowship que você falou. Eu trabalho num projeto também de ensinar scratch em escolas de Sabará. Então, a gente está dando aula, atualmente são seis escolas. Eu queria saber como é que a gente faz para integrar, participar, ou se existe alguma forma de a gente estar criando parcerias com vocês ou outras coisas mais. A gente tem uma plataforma chamada aprendizagemcriativa.org. Nessa plataforma é onde a gente tem, onde fica conectada a nossa rede. Ela é uma plataforma que funciona como uma rede social e a gente tem fóruns de discussão. Então, dentro desses fóruns, a gente tem, por exemplo, universidades criativas, que é trabalhar como que a gente melhora aulas dentro de contextos universitários por meio da aprendizagem criativa. A gente tem espaços não formais de aprendizagem, que é eu na minha casa, ou numa biblioteca, ou num museu, né? E a gente tem toda essa rede interagindo e retroalimentando de informações, né? Então, eu recomendo que você faça a inserção na nossa plataforma. E a segunda dica é sobre o fellowship. Agora, em dezembro, a gente vai abrir as inscrições para a submissão de projetos, né? Então, se vocês procurarem desafio de aprendizagem criativa no Google, vocês vão achar fácil. É um projeto que está vinculado com a Fundação Leman. A gente vai sair no site do MIT. Provavelmente, a gente deve publicar também nas comunidades aí da Campus Party. Então, é só procurar. É DAC 2019, que é desafio de aprendizagem criativa. Beleza? Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Como é que é o seu nome? É Felipe, né? Obrigado. Nada. Mais alguma? Boa tarde, Felipe. Eu queria saber como é que você se trabalha em relação ao governo. Você falou aí que teve, com essa mudança no MEC, sobre a mudança do currículo. Como é que fica em relação ao seu trabalho do governo para incentivar mais isso, entendeu? Não só estar em algumas cidades, como você falou, mas expandir isso. Apesar de pensar isso a longo prazo, mas com os mapas que você mostrou aí, é uma situação meio caótica, né? Poxa, legal. Qual que é o seu nome? Cristino. Cristino? Olha, a gente... Esse é um grande desafio que a gente tem, né? De conseguir chegar na escola pública. A gente tem alguns trabalhos com a prefeitura de Cascavel, no Paraná, com a prefeitura de São Bernardo do Campo e com o governo de Curitiba. A gente tem trabalhado porque a gente precisa prototipar um modelo que a gente consiga aliar essa base nacional comum curricular. A base nacional comum curricular tem várias lacunas onde a gente consegue trabalhar a aprendizagem criativa e sem ser extracurricular. Porque hoje o foco do trabalho com as escolas públicas está muito voltado ao extracurricular. Então, a criança tem a grade normal e depois ela tem as optativas. Nas optativas, ela pode fazer aprendizagem criativa, robótica. Então, o nosso grande desafio hoje é tentar prototipar um sistema onde a gente consiga validar o processo da aprendizagem criativa junto com a BNCC. Esse processo a gente vai começar em 2019 com a prefeitura de São Bernardo, com essas 200 escolas. A gente está projetando, só que lá a gente passou esse ano de 2018 inteiro fazendo a formação desses educadores. E aí a gente tem um problema, porque no ensino, no fundamental 1, quem são os professores que dão as aulas são, na sua maioria, pedagogos. E aí a gente tem um problema, porque a gente não tem especialistas fazendo a primeira formação das crianças. Então, aí a gente tem um gap. Então, uma das nossas propostas para São Bernardo é justamente tentar especializar esse pedagogo para que ele consiga trabalhar de diversas formas. para que a gente consiga, no fundamental 2, quando eu tenho as matérias mais especializadas, a gente consiga fortalecer essa base do aluno para que ele consiga se desenvolver. Porque existe uma diferença muito grande hoje com as escolas que trabalham com robótica, são escolas particulares de alto nível, com as crianças das escolas públicas. Isso a gente pode ver nos números do censo escolar. Então, o nosso grande desafio é tentar igualar essa régua. A gente só consegue igualar essa régua se a gente tem a formação de professores mais robusta. Beleza? Então, tá. Tem mais uma pergunta. Boa tarde, Felipe. Meu nome é Renan. Renan, grande Renan. A sua última fala aí foi a pergunta que eu queria fazer. Eu, como engenheiro, sou professor do curso de engenharia, sou lá de Montes Claros, norte de Minas, e também agora estou largando meus cavalões, eu falo meus cavalões, que é o menino grande, e partindo para um ambiente infantil, primeira à quinta série. E vejo essa mesma fala suíta, a questão pedagógica. A maioria dos professores que vêm para a formação fundamental, um, dois, tem a formação em pedagogia. Eu, como engenheiro, estou vendo que essa é a visão futura para a minha área de trabalho, de educação. Cada dia, menos alunos entrando na faculdade, financeiramente, FIES, falam. E sei que isso, futuramente, para mim, vai ser o meu mercado de trabalho, trabalhar com crianças. E eu já trabalho em uma escola particular, do primeiro ao quinto ano. E trabalho com esses crescimentos de iniciação de robótica, eletrônica. E já comecei alguma coisa de programação no Scratch. Eu queria saber de você, quais são os primeiros passos que você acha que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para levar a ideia para a minha escola, para mudar a mentalidade pedagógica para a área tecnológica? Que legal. Eu acho que o primeiro passo é a gente desmistificar que a tecnologia não é para esse educador. Porque, muitas vezes, o educador, ele acha que aquela tecnologia é difícil. Que a forma dele dar aula já garante a entrega desse aprendizado. Quando a gente mostra a aprendizagem criativa para os educadores de primeira, eles ficam assustados. Porque eles falam, poxa, mas na minha escola eu não consigo fazer isso. Porque é muito caro a aprendizagem criativa, mas na verdade não. Ela é uma mudança de mindset do processo educacional. O que eu sugiro, como primeiros passos, é fazer essa primeira... Você trazer o elemento da paixão para dentro dos quatro P's. Mas esse elemento da paixão é você trazer para perto do seu ambiente escolar. Uma sugestão legal é você visitar algum desses eventos criativos. Seja na sua cidade, seja um evento como a Campus Party, seja um evento diferente que vai tirar o educador da sua zona tradicional. Que vai tirar ele simplesmente do fórum, do congresso, e vai trazê-lo para uma experiência diferente. A partir dessa experiência, ele vai começar a interagir. Ontem a gente fez o workshop, teve a oportunidade de participar, e a gente viu muita gente que nunca tinha mexido com programação fazendo IoT com o microbit. Isso é muito legal, porque comigo aconteceu assim. Quando eu tive o meu primeiro acesso, eu comecei a me sentir protagonista. Me senti capaz de transformar o meu processo educacional. Agora, tecnicamente, eu sugiro uma plataforma chamada Code.org. A Code.org é uma plataforma de iniciação para quem quer começar a trabalhar o pensamento computacional, que é o pensamento de comandos, é o pensamento orientado a objetos a partir da programação. Então, você começa a trabalhar o pensamento computacional, você começa a fazer a recriação dos seus produtos a partir do computador. E isso é muito legal, porque você começa a trabalhar a sua expressão por meio da computação. Então, eu recomendo a Code.org para começar. O Code, C-O-D, ponto O-R-G, a Code.org. Eles têm um projeto, que inclusive é esse mês que acontece, que é a hora do código. E aí ele funciona bem parecido com o Scratch Day, que é um dia onde cada pessoa no mundo tira uma hora para ensinar programação para alguém. Então, esse é o desafio. A gente tem gente, tem jogadores da NBA que participam disso. Em 2016, o Barack Obama foi embaixador desse projeto. Então, é muito legal. A Code.org é incrível e você consegue participar. Você tem planos de aula e sequências didáticas prontas para a execução do trabalho na sala de aula. Então, esse eu acho que é o melhor primeiro passo que você pode dar para o ensino de computação criativa para a molecada. Respondido? Beleza. Mais alguém? Mais uma. Está acabando a voz. Eu vou responder em libras. Você sabe de alguma, em relação a hardware, por exemplo, essa placa, cabo, cabeamento, essas coisas que a gente trabalha com voluntários lá. É complicado para a gente poder arrumar esse tipo de coisa nas escolas públicas até porque tem uma defasagem. Você sabe de alguma plataforma, algum órgão que financia isso, que consiga trazer isso para a gente? Olha, eu sugiro dois projetos bacanas que você pode procurar. Um é o projeto do MEC chamado Educação Conectada, que é um projeto do MEC que trabalha essa parte de... É uma parte de conectividade nas escolas, principalmente se forem escolas públicas. Então, Educação Conectada é bem legal. E sugiro a Fundação Lehmann também. A Fundação Lehmann, você pode submeter projetos, entrar em contato com o pessoal lá. E eles têm projetos bem bacanas que eles... Lehmann, L-E-M-A-N-N. E a Fundação Telefônica também. Também tem bons apoios a partir do programa E. Fundação Telefônica. Fundação Telefônica Vivo. Eles têm bons projetos na área de educação, incentivando essa parte de educação e inovação. Tem uma série de órgãos que trabalham isso. O CIEB também é bem legal, que é o Centro de Inovação e Educação Brasileira. Esses são os que me vêm à mente agora. Assim, tem muitos editais por aí. Tem o Todos pela Educação também. O que eu sugiro é que você tente pegar algum financiamento, via alguns editais, e aí o Educação Conectada do MEC. É o melhor que você consegue dar uma olhada nos editais e submeter um projeto. A gente tem um caso da Cristiane, lá em Lusiânia, que ela montou um laboratório todo de robótica para meninas por meio desses editais. Mas só que ela não comprou o equipamento final. Ela foi comprando os componentes. Por quê? Porque ela foi diluindo o custo dentro dos editais. E ela, comprando os componentes, ela foi montando. Então, comprou todos os componentes de uma impressora 3D e colocou lá para a molecada usar. Então, ela teve uma sacada. Então, é importante que eu também conversar com educadores mais experientes para te dar a caminhada do que seria o melhor para você ver nessa área de editais. Mas a gente tem boas linhas de patrocínio à inovação e educação. Beleza? Acho que é isso, gente. Muitíssimo obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Ufa. Tchau, tchau.